Felizão de te receber, cara. Tá bem, moleque. Tá maluco. Tô com várias perguntas aqui. Manda ali. Mas a gente vai dar rolar aquele bagulho? O que que ela veio? Ela soltou essa e vazou. Ela soltou porque agora que começa, pô. Ah, tá. Deixa eu te falar, já acampou, já? Já acampei, mas foi no Telão, tá ligado? Foi tipo... É, tipo, foi esses lugares reservadinhos com várias barraquinhas já, e tu aluga a barraca com o colchão dentro. Mas o nome é Telão? Não, não, não. Como é seu Telão? Tu falou já... Nutelão. Ah, de Nutella. Isso. Eu já imaginei... Porque como a gente tem um Telão aqui... Eu falei, pô, é... Eu falei, pô, é... Nutelão. Nutelão. Nutelão, por quê? Porque era um lugar... Essa água pode beber a hora que quiser, tá bom? Tá bom. Que tinha várias barraquinhas... Não, não vou ficar condicionada com você falar que eu tenho que beber. Não... Ratão, ó. Várias barracas, e aí tem colchãozinho dentro, e você já aluga, tem um espaço de cozinha compartilhado. Sim. Tipo assim, não é aquele acampamento, tipo... Vou pra qualquer lugar com uma barraca minha, passar perrengue. Por que você que é beijador fica beijando todo mundo nos teus vídeos? Não tem uma coisa que todo vídeo teu tem uma bejoca aqui? Teve uma mulher que me pediu um beijo ali, ó. Olha lá. Mas peraí, é porque as pessoas hoje te pedem, depois de você começar a fazer isso, ou sempre foi um lance da tua vida? Coé, me dá um beijo. Não, eu achava que o vídeo... Não, isso foi o que eu perguntei. Coé, me dá um beijo. Não, deixa isso pro final, deixa isso pro final, pra entrevista ficar boa. Segura? Segura, que a gente mantém pra dar uma porradinha final. Galera, será que a gente vai beijar ou não? É, claro que vai, vai ter isso. Vamos nessa. As pessoas te pedem beijo? Pedem, pedem. Inclusive, algumas meninas já passam a mão na minha bunda, não sei o quê. Teve uma menina que foi assim, ó, no jogo do Flamengo, acho que era Libertadores, sei lá o quê, e aí o jogo tava difícil, tava empatado, sei lá o quê, ou então acho que o Flamengo tava perdendo. Eu falei assim, se o Flamengo virar, eu vou vir aqui pra te dar um beijo. Na mesma hora, passou uns cinco minutos, pum, virou, moleque. Aí eu, vem, 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 pum, debaixo de chuva. Tau, um beijão. Coisa linda. Lindo. Coisa linda. Coisa linda tem música, Vinicinho. Coisa linda tem música. Coisa linda tem música? Tem. Conselho. Deixa, deixa, Vinicinho. Deixa, deixa, deixa. Não, não é sempre... Ô, pessoal, não é sempre que funcione! Começa agora o Pensa Rápido, Vinicinho! Pensa Rápido! 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 Marisa Horti, que tipo de pessoa mala você despacharia? Nossa, mas muitas. Dá nomes pra gente. Nomes? Não trabalho com nomes. Não trabalho com nomes. Não envolva nem nada. Tentei, galera. Tentei. Não, não, não. Não vou falar nome, não. Marisa. Oi, Ben. No avião, janela ou corredor? Janela. Por quê? Porque eu tenho um ponto de apoio pra poder dormir e a tromba respiratória não escorrer. Maravilhosa. Pra apoiar a tromba. Marisa Hort, cadê o seu short? Que apê? Olha, deixei em casa, tá? Ah, que apê. É uma pena. Inclusive, o pessoal valorizou muito as pernas dela. Eu fiz disso um mote, não é verdade? Usei bastante short. Marisa Hort fez das pernas um mote. Gostei. Se for usar, me manda mensagem. Portugal show. Marisa. Oi, Ben. Oi, assistente. Que bonitinho demais. Obrigado. Sentou no meio. O encosto do braço é de quem? Ah, isso é uma guerra. Pois é. Eu também acho. Ele é bonito. Me dá uma coisa. Eu sou libriano, fico tentando justiça. Se eu tô aqui na janela, tudo bem, eu cedo o outro. Mas parece que a pessoa dá choque, né? Dá. E tem gente que é abusada, né? Que vem se espalhando. Então, outro dia, eu tava assim na janela. Um homem veio com o cotovelo na minha costela. Eu falei, vem cá, meu senhor. Eu não tenho mais pra onde fugir. Esse eu perdi o controle, bicho. Excelente. Ele veio com o cotovelão na coisa. É bem... Pode dar assassinato isso aí. É, pois é. Também acho. Mais. Quero mais. Ele é meio Adams também. Ele tem uma baita cara de Adams. É verdade. É o feioso. Você faria um feioso muito bom. É, entendi que eu sou feio. Não. Não, é só o nome. Personagem, caramba. Personagem, amor. Vou fazer o meu pensar rápido. Sem contar nos dedos quantos as tem aracê balabarinhão. Cinco. E é isso. Vamos pro break. Voltamos já, já. Acertou. Não, não, não. O senhor foi selecionado para uma revista aleatória. Primeiro que se é aleatório. Se é aleatório, como é que eu fui selecionado, moço? Não é aleatório. Você focou em mim. Você queria que eu dissesse que você foi premiado com uma revista? Não, meu amor. É aqui, é aqui. Levante. Tem que ir pro break logo. Não tem que ir pro break. Nossa convidada tem horário. Tem as coisas da vida. Todo mundo aqui vai ter uma experiência ruim. Não vai ter vencedores. Desculpa, Marisa. Não vai ter vencedores. Não, para de espalhaçar. Não, todo mundo. Sai no pote da televisão brasileira. Opa. Você vai levar uma revista íntima. Não vou, não vou. E eu, estagiário, gelzinho. Que gel, galera? Vamos, meu. Vai procurar coisa hoje? Isso aqui é gel de fazer negócio para descobrir sexo de bebê. Eita, caramba. Vamos chamar o break? Mas eu que chamo. Você que chama daquele jeitinho, viu? Não faz isso, por favor. Vai ficar chato, porque a televisão... Fica calmo. Olha o break! A primeira pergunta é minha, tá? Uhum. O que não pode faltar na cesta básica de um ator? Whisky. Whisky. Pedroca, você é ator, comediante e influencer. Quando uma pessoa te contrata, está aproveitando uma promoção 3x1? Com certeza. Com certeza. Pedroca, tudo bem? Tudo bem. Olá, olá, olá. Esta vez, olá, olá. Não quero, não quero. Obrigado. Toma o produto. Segura, por favor. Obrigado. Você é brasileiro? Você fala assim porque você é do nordeste. Eu também. Mas aí, galera, fala tudo assim. Mas aí. Davi, como você desenvolveu o portuñol de Alejandro? Eu nasci com o portuñol. Em Maceió também? Sim, Maceió. Ah, Scooby-Doo, o que você acha? Ei, Scooby. Eu vou pensar bem rápido. Isso aí tá errado, hein? É muito chato passar por isso, hein? Não, vai acabar, meu irmão. A gente já tá pra te mandar em... Não, a gente tá pra... A gente vai me pedir pra falar. Vai acabar. Mas uma pergunta, assaltura. Bom, desculpa por eles, Pedro. A pergunta é a seguinte. Já se envolveu em uma briga de trânsito de carrinho de mercado? É gatinho, não é vocês, Scooby-Doo? Beija! 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 Olha! Peraí. Tamo na água, hein? Cartas pra Pepita. Como é que foi isso? Quando chegou a ferramenta no Brasil, o IGTV, 50 pessoas no Brasil iam ser convidadas. E aí me deram essa oportunidade de eu ter a ferramenta primeiro do que as outras. Tirado. E pra mim foi muito louco, porque eu gravei o piloto. Nisso que eu gravei o piloto, foi mandado pro Instagram e virou uma febre dentro do Instagram. E nisso eu comecei a gravar o programa e eu gravava, assim, cinco, seis programas num dia. Sim. E aí teve um dia que eu falei, não, eu não quero mais gravar, porque eu levava aquela energia toda pra mim. Sim. Aí eu ficava naquela, será que a pessoa continua apanhando? Será que ela largou o namorado? Será que é aquilo? E aí eu ficava confuso naquilo. E um belo dia eu vim com uma boate aqui no Rio e quando eu fui no bar, sabe que boate as gay elas vêm do fundo, assim, do bueiro? Aparece. Assim, porque eu tava no bar, eu tava tranquila. Sim, você tava bem. Só eu e o barman, que eu já tava dando confesso pro mamãe, que eu falei, essa noite vai ser minha presa. Seria presa. O barman? O barman. Mirou, acabou, hein? Porque como você tá solteira, você tem que pegar a pessoa assim que vai te namorar, o barman, garçom de restaurante, ele não vai cuspir no teu prato. Não! A melhor carne vai vir pro teu prato. É a melhor tática. Tu não tá de bombeira não, né, bebita? Ele não vai botar só uma tampinha, ele bota duas. Exatamente. Então você de casa, tá? Tirou onda? Qual é essa dica aí? Essa mulher sabe viver. Outra coisa, pega o segurança. Pega o segurança. Porque quando tu pega o segurança na balada, você não paga a entrada e vai no camarim e tira foto pro artista. Entendeu? Isso é verdade. E aí eu cheguei aqui no Rio com uma amiga, fomos curtir uma boate. Quando eu cheguei no bar, a bicha falou assim, não acaba o programa. Não acaba que o programa mudou a minha vida. Aí isso era às quatro da manhã. Aí eu... Aí eu saí assim, meio desorientada, fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro... Desabou. Eu, oi, Fátima, tudo bem? Fátima, a dona da agência. Fátima Pissarra. Oi, Fátima, tudo bem? Só que se tá ligando pra te avisar, eu quero voltar a gravar o programa às quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã? Que isso, gente? Ela falou, ih... Aí no outro dia ela tava bêbada. Falei, não, tá passando. E aí voltei o programa. Aí o programa deu uma parada e agora vai voltar. Quanto tempo ficou? Cara, ficou uns dois anos, assim. E é o queridinho do Instagram, muito doido, assim. Antigamente eu recebia 500 cartas. Chegou uma época que eu recebia 2.500. Cartas? Aqueles e-mails que a pessoa parecia que eu era... O Chico já veio. E aí o mais louco disso tudo, Rafa, é quando a pessoa me encontra assim no mercado, porque eu gosto de mercado. Onde tá escrito promoção? Eu tô lá. Tá lá dentro. Toma, toma. O pessoal tá botando a plaga promoção do Bar F aqui. Outra coisa que eu vou te falar. Faça amizade com a açougueira do mercado. Tô mentindo? É o momento. A amizade... Sou amiga da açougueira. Eu sou. Ó, você chega e não precisa fazer nada. É só um sinal, ó. Ah, blu. Ó, o bife vem bonito. Bem bonito. A carne vem bonita assim, ó. E aí, dona Pepita? Aí eu... Fala, Marcão. Boa. Aí... Aquele bife, hein, Marcos? Isso. Aí a gente ficava... Eu ficava na fila. E quando eu ficava na fila, eu era muito louca. A pessoa tava assim... Bebita. Eu... Oi. Aí, do nada, ela falava assim... Quero te contar uma história. Ai, Jesus do céu. Bebita, tu acredita que meu namorado de onde saiu foi que eu paguei agora e me deixei em casa sozinha? Tu acha que eu devo continuar com ele? E o cara do açougue me gritando, é só linguiça, só fígado. Aplausos. 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 Aplausos.